O que foi? Dois. Tô jogando aí. Tô jogando. Hã? Mas já como assim pouca energia? Brincadeira, hein? Tá de brincadeira comigo. Vamo lá. Vamo aí, cara. Vamo aí. Coé, coé, coé. Tá vendo aqui? Eita. Double kill, moleque. Bota quem aqui. Pode ser bestado aqui. Hum? Vai que nem marionete. Tá bom. Aceito, aceito, aceito. Vamo lá. Dica, melhore sua habilidade de equipe para aumentar seu nível de combate. Tá bom. Tiro ao prato. Tiro ao prato. Tiro ao prato. Vamos matar de um trato. Não. Tiro ao prato. Tem vontade de passar a matar, tá? Quero meter bala, quero meter bala, quero meter bala. Quero meter bala, quero meter bala. Quero meter bala. Eu quero meter bala, velho. Que brincadeira, hein. O que é isso cara, esse cara é bom mesmo Eita, tomei hein Toma E o cara ali, olha lá Toma, headshot Toma headshot de novo Ah, tá lá em cima Toma Chegar, vai chegar Chegou Tá no head Top Lá de mim Rapaz, o cara é pesado E aí, rapaz, o cara é pesado E aí Bora Fogo do céu Ih, rapaz Ih, rapaz Vamos lá, né O que fazer aqui mesmo? Tem que ter bala? Ah, não tem que ter bala não Tem que... Eita, terra Toma Toma aí, cara Vira aqui Como assim, cara? Vira aí Esse helicóptero ainda não tá ajudando não, hein Ó o cara aqui embaixo, não posso atirar Tá vendo? O cara ali embaixo eu não posso atirar, tá vendo? Que brincadeira esse cara, hein Toma Toma Hum Protótipo Tá bom, velho É 4 disparo Eu usaria se eu conseguisse E aí E aí E aí Esse Esse cara A moça Caramba Cada nome Então Vamos pegar aqui Recompensa Recompensa aqui BD BD Foi, né Fica o que? Eita Esse bicho feio aí Toma aí, cara Eu quero o barro aqui Nossa, eu tô voltando pro início aqui Deixa eu ver se aqui Tá melhorada aqui Fica com o dinheiro Muito bom Tive agora Não percebo nada, eu espero Tá Comprar não, cara Pelo amor de Deus, foi da hora Foi o quê? É normal né, mano, é easy, o jogo é fácil Vamos jogar com a mulher Ah, tem um alimento ali, cara de pau ali, tchau Tem outro alimento ali, tchau Tem mais com alimento, alimento aqui Tchau Quem vir mais, quem vir mais Como é que eu ando ali? Como é que eu ando ali? Como é que tu me atirando, cara? Que isso, rapaz Como é que eu atira ali? Eu morri? Faz brincadeira Ai não Ai não vou se ter não Calma ai, cara, não é um nesse não Tá doido? Falei que era fácil, pô Bora É outra agora? Tá, qual vai ser, qual vai ser, qual vai ser Lá embaixo, lá embaixo T στηνodista Eu vou ver Eu vi Que risaqueira Censão Pô Não T57 Se Sim Alejandro Lobo Gopo Com Eu não sei o que eu estou fazendo não, eu estou com um agora, não sei como é que eu estou com o próximo, eu tenho que estar matando, eu tenho que achar onde está os bichos, bichos não né, os cara, eu tenho mais um, ganhou já aí ó, menos pornos aí, toma! Toma! O que é que eu estou fazendo? Não sei! Ah, qual foi, qual foi? Não sei cara, aí embaixo, como é que eu ia saber que tinha embaixo? Ah, tá bom, valeu! Tchau! 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 Tchau!